Eis aqui, senhoras e senhores, um monumento das nossas letras e da nossa cultura, que se me for adado, eu o tombaria como paradigma imperecível de brasilidade e de humanismo. Eis aqui, senhoras e senhores, um homem cuja vida toda foi e é devotada à mais genuína cultura brasileira. Ouçamos Ariano Suassuna, sem mais delongas, para a alegria e deleite de todos nós. Creio que não haverá, não haveria possibilidade de uma homenagem mais condigna, mais à altura do saudoso, ao saudoso ministro Mozart, Vitor Rossomano, do que esta de acolher nesta ocasião, nesta oportunidade, este grande patrício, este grande brasileiro, este grande escritor, Ariano Suassuna. Passo a palavra ao nosso convidado especial. Senhor presidente, senhores ministros, senhores magistrados, funcionários, minhas senhoras, senhores, meus senhores. Eu estou com uma longa estrada já. Em 1980, não, em 2007, quando eu completei 80 anos, uma produtora do Rio de Janeiro resolveu me prestar uma homenagem lá. E passamos uma semana comemorando meus 80 anos. E eu terminei dizendo, eu digo, olha, vocês não gastem tudo isso não, porque se vocês começam a gastar tudo agora, com que cara vocês vão ficar quando eu fizer 160? Não é? Porque aí, quando foi o ano passado, essa mesma empresa me procurou porque eu queria comemorar meus 85 anos. Eu disse, não, senhor, vocês comemoraram. Vocês comemoraram meus 60, 70 e 80. Agora, se comemorar 85, vocês estão me agorando. Estou dizendo, esse velho não chegar aos 90, não, é melhor a gente comemorar logo. Não, senhor. Mas, pois bem, nessa longa estrada, nessa longa estrada, eu acho que nunca me vi numa situação tão difícil, porque eu tenho que corresponder agora a tudo isso com o que o presidente disse. E como vai ser? Começa por minha voz, que é, como vocês estão vendo, não sei nem eu dizer, a minha voz é feia, fraca, baixa e rouca. Eu tenho essa dificuldade. Tanto que fiz uma grosseria com o presidente, me convidou para almoçar com ele. Mas, se eu fosse, eu ia conversar e aí não tinha voz mais e não tinha aula. E eu se eu vi as completo. Mas ele me compreendeu, me perdoou. Agora, eu achei graça quando ele disse que eu fui advogado. Realmente eu fui. Mas, quem me perdoou, eu não sei nem se eu devia dizer isso que eu vou dizer aqui, porque estou no tempo do direito, no tribunal, mas eu estudei direito por falta de opção. Não estou faltando com respeito aos que estudam direito com vocação, não. Mas eu não tinha vocação nenhuma. No meu tempo, só havia três opções. Medicina, engenharia e direito. Quem era bom em conta de somar, ia fazer engenharia. Não é o meu caso, eu sou ruim. Eu faço uma conta de somar seis vezes, obtenho seis resultados diferentes, todos seis errados. quem gostava de abrir barriga de lagartista de manhã, ia ser médico. Eu não gosto também, não. E quem não dava para nada, ia estudar direito. Era o meu caso. Mas, aí, me formei. E, como acontece com a maioria da juventude brasileira, hoje está melhor, mas eu não tinha emprego. Aí, realmente, fui sem advogado. Eu fui convidado por um grande advogado e jurista do Recife, professor Murilo Guimarães, que depois foi reitor da nossa universidade. E, na qualidade de reitor, me convidou para dirigir o Departamento de Extensão Cultural, onde criei o Movimento Arborial ao qual o nosso presidente fez referência. Mas, eu nunca sofri tanto na minha vida. Eu fui advogado por quatro anos. Começa o seguinte, eu não tenho uma convivência muito boa com essa aparelhagem eletrônica, não. Eu não simpatizo com ela e ela retribui a antipatia. De vez em quando, eu gravo uma entrevista todinha, quando vão ver, não sai uma palavra gravada. E outra coisa, eu, para todo canto que eu vou, eu carrego essa caixa de óculos. Outro dia, um jornal do Recife disse, Ariano Sassuna adiriu à modernidade. Para todo canto que vai, ele leva o seu celular. Era essa caixa. Eu não gosto nem do telefone comum. Um ponto mais daquela praga no celular, não é? Aquilo é uma escravização, não é? A gente ia andar com o telefone no bolso. E, para o sertanejo, o próprio telefone fixo é uma coisa meio misteriosa. Eu acho meio mal-assombrado. A gente falando com a pessoa, assim, a pessoa está perto. E aquele, então, que é sem fio, é misterioso demais para mim. Não gosto, não. Então, como eu estava dizendo a vocês, eu, eu, então, eu não me dou bem nem com o telefone convencional. Eu fico todo atrapalhado para telefonar. E a pessoa, para telefonar para mim, tem que cumprir todos os rituais. Tem que dizer alô, quem fala? Se não fizer isso, eu me atrapalho. Aí, um dia, eu estava no escritório do doutor Murilo Guimarães, desse advogado com quem eu trabalhava, e o telefone tocou, eu estava perto. Eu atendi. Em vez do homem dizer alô, o homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano, sua suma. Ele disse, desculpe, não é para ir, não. Aí, eu disse, meu Deus, ele queria falar com o doutor Murilo. Fiquei naquela agonia. O telefone toca imediatamente. Aí, eu atendi. Ele disse, quem fala? Eu disse, Murilo Guimarães. Ele disse, como vai você, Murilo? Eu disse, eu não sou doutor Murilo, não. Ele disse, por que é que ele disse que é? Eu disse, porque quando eu digo meu nome, o senhor desliga. Aí, houve uma pequena pausa, porque o próprio homem já estava ficando me atrapalhado. Aí, ele disse, vai chamar Murilo. Eu disse, doutor Murilo não está, não. Ele disse, ele demora. Eu disse, eu acho que demora. Ele foi para a Europa. Ele disse, e por que o senhor não disse logo? Porque o senhor não perguntou. Ele disse, e tem algum auxiliar dele aí? Eu disse, tem. Quem é? Eu disse, Ariano, sua surda. Ele disse, o senhor, o senhor não sabe nem atender o telefone, quando mais resolveu o problema de direito. Sabe de uma coisa? O senhor deixa, o senhor não dá para isso, não. Aí, eu disse, é mesmo. Quando o doutor Murilo voltou, eu disse, o doutor Murilo, perdoe, eu não vou deixar. Eu não quero fazer mais, não. Não quero mais ser advogado, não. Ele aí me arranjou esse trabalho de diretor do Departamento de Extensão Cultural. Para esse é o que eu dava. Bom, eu fiquei muito contente de ouvir aqui, apesar de toda essa ignorância do direito que eu tenho, eu fiquei muito contente de ouvir o nome do professor Victor Rossomano. Eu me lembro do nome dele. Cheguei a citá-lo, uma vez, defendendo um pobre trabalhador. Ganhamos. Ganhamos. Foi bem. E fiquei muito contente de ouvir as palavras dele, que o presidente leu para nós. Ele falando nessa necessidade da humanização da sociedade e mostrando a importância que o direito, principalmente o direito trabalhista, tem. Fiquei muito contente de ouvir isso. São palavras de um mestre. Tenho muita honra, então, de falar na inauguração de um auditório que leva o seu nome. E fiquei muito curioso. Eu acho que eu tenho o privilégio de ser o mais velho aqui. O triste privilégio de ser 85 anos. Mas tem alguém que tenha 86, aqui tem acho que não. Eu acho que eu sou o mais velho aqui mesmo. Foi bem. Então, fiquei muito satisfeito de ouvir o Vitor Roussomando Filho falar em dois escritores de quem o mestre gostava. Peter Grille, que foi uma da leitura da minha juventude, e, sobretudo, Guerra Junqueiro, foi outra. Eu fui um menino sertanejo, morava no sertão da Paraíba, e eu tive a sorte de que meu pai era um grande leitor. E eu tinha na minha casa, no sertão da Paraíba, a excelente biblioteca que ele nos deixou. E onde li a velhice do Padre Eterno. Está certo? Onde li a velhice do Padre Eterno. E eu tenho uma boa memória. Eu sei que é muito feio a gente estar elogiando a si próprio, mas memória eu tenho. Eu tenho uma boa memória. Eu, uma vez, dando uma entrevista, disse que eu tenho uma memória de cachorro vingativo. e tenho mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas Guerra Junqueiro era anticlerical. Olha, eu sou católico. Eu sou católico. Não estou dizendo com isso que sou um homem virtuoso, não. Mas minha visão do mundo e do homem é uma visão religiosa. E eu sou o sertanejo. E o sertanejo é um sujeito meio cético. Meio cético quanto ao humano. Meio cético quanto ao humano. Eu não sei se por isso, eu desde menino, que eu examino todas, todas as ideias que me apresentam. Eu examino mesmo. Ninguém vem para mim com o negócio da autoridade. Eu reparo de verdade. Se algum de vocês tem outras ideias, me perdoem, não fique zangado comigo, não. Eu tenho minhas ideias, mas respeito as dos outros. Mas eu, uma vez, eu estava em uma livraria no Recife e peguei um livro de Engels, um grande filósofo alemão, o companheiro de Marx, e que é muito respeitado. Mas o livro se chamava A Humanização do Macaco Pelo Trabalho. Na mesma hora, eu digo, esse homem, eu não leio mais nada dele. Tem um homem que sustenta uma ideia dessa. Olha, pode dar em dizer o que quiser. Está certo? Pode dar em dizer o que quiser. Mas eu não aceito que a inteligência humana tenha evoluído a partir da inteligência do macaco ou seja de que é bicho for. A diferença é grande demais. Olha, eu para todo canto que vou, eu carrego isso. Eu vou mostrar a vocês. Eu não vou dizer nem a Divina Comédia ou a Nona Sinfonia de Beethoven. para não humilhar os macacos. Eu não vou nem dizer isso. Vocês vejam o seguinte. Como eu disse a vocês, eu sou um sertanejo e eu sou um homem de inteligência prática e cético. Vocês estão ouvindo o que é isso? É um pegador de roupa. Está vendo? Olha, eu vou dizer uma coisa. A gente não sabe o nome do homem que inventou isso, mas ele é um gênio. Reparem, dois felacinhos de madeira, um ferrinho dobrado aqui de uma maneira engenhosa danada. ele fica fechado. Quando a gente aperta, ele abre. A gente solta, ele fecha. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Um macaco pode trabalhar 500 bilhões de anos que ele não fala um negócio desse. Está certo? Não faz. Não faz, não. na inteligência humana, na inteligência humana, tem uma centélia divina que não tem bicho que chegue perto. Está certo? E macaco já nasce macaco. E gente já nasce gente. Isso é conversa, Diego. Pode vir a mãe do Papa. Eu sou católico. Pode vir a mãe do Papa me dizer que não foi, não é não. Não é não. Eu até posso aceitar. Outra coisa. Vocês já pensaram devagar nessa história que eles contam da origem da vida. Eles vivem penando porque não explica a origem da vida. A ciência é um pouco orgulhosa. Ela tem um complexo. Ela tem um complexo tão grande porque não sabe criar a vida. nem sabe nem saberá nunca. Ela que ela chama bebê de proveito. Como se um menino tivesse sido feito em uma proveito. É nada. É feito do mesmo jeito dos outros. Porque a história que eles contam, reparem, esse copo é feito de moléculas. Nós somos feitos de células. Aí no começo era tudo molécula. De repente, um grupo de moléculas enlouqueceu, enlouqueceu. E virou molécula. Virou célula. Aí as células começaram a nadar. Aí foram se juntando. de repente disse, esse mundo está muito monóso. Vamos virar uma parte macho e outra fêmea. Foi. Viraram uma parte. Aí foi fazendo isso. Aí nasceu um peixe. Aí o peixe tinha as nadadeiras. De repente, um grupo de peixe bateu as nadadeiras de mar. Virou passarinho. Daí até chegar a nona sinfonia de Beton. É preciso mais fé para acreditar nisso do que na história de Adão e Eva. Está certo? Eu não vou atrás de conversa, não seja quem for que venha me dizer. Agora, assim, estava dizendo tudo isso. Não sei, desculpa, eu só sei falar por arrudeio. As trilhas do setrão são assim. Minha mulher que está ali, que é uma mulher extraordinária, nós namoramos desde o dia 20 de agosto de 1947. Estou namorando até hoje. Não acabou nem acaba, nem a morte para viver. Quando eu era moço, eu começava a falar, começava a arrudear, ela ficava com medo. que eu não acertasse a voltar. Mas, quando era moço, eu acertava. Mas, agora, eu estou ficando esclerosado, às vezes, eu me dando e me perco. Mas, eu já me lembrei, eu estava falando tudo isso a propósito de Guerra Junqueiro e do nosso homenageado, o professor Roussou Mano. Pois bem, Guerra Junqueiro, ele escreveu esse livro que é altamente anticlerical. Como eu disse, eu sou católico, mas eu gostava, eu acho muito a graça, eu gosto muito no autor que me faz rir. Eu acho o riso uma coisa boa. Não é? Daí a admiração que eu tenho para o palhaço. Eu tenho a admiração pelos palhaços enormes, porque enquanto os outros artistas vivem de cara amarrados, ele aumenta a alegria do mundo, não é? Aumenta a risada. Eu sou um palhaço frustrado, eu confesso a vocês, sou um palhaço frustrado. Até que o material eu ando assim para fazer essas molecagem, eu gosto de fazer. Pois bem, aí, não sei se vocês sabem, mas a ordem dos jesuítas se chama Companhia de Jesus, não é? Societas Gensos, a Companhia de Jesus. Tanto que os jesuítas assim no nome escrevem SJ, Societas Gensos. Então, ele fez um poema que eu acho uma maravilha e achei engraçado, apesar, eu não estou de acordo não, como disse, sou católico, mas achei muito engraçado. Ele fez um poema chamado Trocadilho, e ele dizia assim, ó jesuítas, vós sois de um faro tão astuto, tendes tal corrupção e tal velhacaria que é incrível até que o filho de Maria não seja velhaco e não seja corrupto, andando há tanto tempo em tão uma companhia. Então, eu acho graças a Deus, e fico muito contente de saber que o nosso mestre Rousseau Mano gostava também dele. Bem, como o nosso presidente disse, eu me preocupo muito, eu me preocupo muito com esse processo de vulgarização e de descaracterização e de descaracterização na cultura brasileira. Eu me preocupo e, principalmente, eu reclamo um pouco contra os meus pares. Eu acho que é dever de todos nós, escritores, jornalistas, juízes, e chamar a atenção, pelo menos para o fato de que certas coisas que nós estamos vendo não são normais, não. Porque já está ficando normal. Já está ficando comum. Tudo que nos aparece e nos é empurrado de goela abaixo, como arte do primeiro mundo. e, quando a gente se opõe, nós somos chamados de arcaicos. Eu me incomodo lá de ser chamado de arcaico. Não me admiro, não, um homem de 85 anos já deve ser arcaico mesmo, mas é preciso não ter medo do nome, eu não tenho medo, não. Pode chamar, entra pelo ouvido, sai pelo ouro. Mas eu vejo certos falsos ídolos que andam por aí olha, existe agora o atal de Lady Gaga. Eu não vou nem, ela deve estar muito preocupada lá, ah, sua assurda não gosta de mim. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Se o nome dela fosse Lady Gaga, eu ainda perdoaria. mas não é não, o nome dela é outro que eu não sei nem como é. O nome foi ela que escolheu. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês, uma mulher que se senta, uma mulher ou um homem que se senta numa mesa e diz, eu vou escolher o nome artístico para mim. E escolhe Lady Gaga, uma mulher dessa imbecil, aqui e em qualquer outro lugar do mundo. Essa mulher é idiota. parceria. Eu nunca, nem sequer ouvi, nem quero ouvi, eu tenho medo que seja contagioso, seja aí, já imagina. Eu virar Lorde Gaga é triste. Não? Não? Mas, mas, essas coisas estão ficando normais. Outro dia eu vi na televisão o pessoal fazendo um programa de exaltação a Cazuza. Eu tenho a maior compaixão das pessoas como Cazuza. Coitado, morreu dilacerado daquela idade jovem. Mas, a frase que estavam citando dele é para, ele disse, os meus heróis morreram todos de overdose. E essas coisas estão passando aí e ninguém protestam. Aí eu disse, eu vou protestar. Porque o meu herói principal não sabia nem o que era um overdose. Ele morreu crucificado entre dois ladrões. Na verdade, então, é preciso que a gente afirme esses valores. Tem que reafirmar e sem ter medo, sem ter medo de ser considerado arcaico. Tudo bem, a nossa compaixão ele tem direito como todo ser humano e ele que era um sofredor, um dilacerado. Mas, ele dizer uma frase dessa, isso é uma frase altamente prejudicial para a nossa juventude estar ouvindo e a gente tem que se levantar. e eu meti na cabeça que o povo brasileiro me encarregou de onde eu protestar com essas coisas. Coitado, o povo brasileiro talvez nem saiba. Eu sou do Nordeste e conto uma história. Eu gosto muito de história de doido. Eu não sei se é por identificação, mas eu gosto muito. Eu gosto muito. eu tenho um primo, Saúl, ele uma vez disse para mim, Ariano, na família da gente, quem não é doido junta pedra para os doidos jogarem no povo. E eu não sei se é por isso, mas eu tenho um interesse por doido danado. Porque eles veem as coisas de um ponto de vista original. Não é? E isso é uma característica do escritor também. O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum. Ele procura o que tem de verdade por trás da aparência. E o doido é danado para revelar isso. O nosso presidente falou do fato que meu pai governou a Paraíba de 1924 a 1928. tanto que eu nasci no palácio. Eu nasci no palácio e em 1963, mais ou menos, houve um congresso literário lá na Paraíba e eu fui e o governador do estado ofereceu um almoço a todos os participantes. Quando eu fui entrar, o guarda me barrou, disse, não, o senhor não pode entrar não. Eu disse, por que? Ele disse, porque o senhor está sem gravata. Eu não uso gravata. Aí eu disse, você veja como são as coisas. Essa é a segunda vez que eu estou entrando nesse palácio. A primeira vez eu entrei nu e ninguém reclamou. É porque eu nasci lá. eu nasci lá. Então, a primeira vez que eu tinha foi bem. Então, meu pai, quando governador, construiu um hospício, construiu um hospício e colocou no hospício o nome do maior psiquiatra brasileiro da época que era um médico chamado Juliano Moreira. E meu pai colocou o nome de casa, de saúde, Juliano Moreira. E no dia da inauguração, ele muito orgulhoso da obra que tinha feito, e o Juliano Moreira foi o precursor no Brasil da chamada psicoterapia pelo trabalho. Então, meu pai chegou lá, os médicos todos de branco entraram os doidos com os carros de mão que tinham sido adquiridos pelo governo para iniciar a tal psicoterapia pelo trabalho. E um dos doidos estava com o carro de mão de cabeça para baixo. Aí papai chamou e disse, olha, não é assim não que se carrega, é assim. Ele disse, eu sei, doutor, mas se eu sei assim, eles botam pedra dele para eu carregar. uma coisa de gênio, é um gênio, não é? É um gênio doido, a cabeça falha. Você não é doido? Não, não, Pode ser doido. Você sabia demais. Então, essa é a minha admiração por eles. E a minha cidade no setor da Paraíba é bem pequenininha, está peruá, onde se passa a ação, se desenrola a ação de quase todos os trabalhos que eu escrevo. E, como toda cidade pequena do interior, nós temos lá o bêbado oficial, o doido oficial, o herege, o sertanejo de modo geral é muito religioso, mas lá temos o herege. ele, aliás, já não é mais vivo, não, grandino do bóris. Pois bem, o doido oficial chama-se Manuel Bento. Um dia, chegaram, mais ou menos, na época de outubro, ou novembro, sem cadranada, no setor do Cariri, que é o meu, um sol de meio-dia, e Manuel Bento estava diante de um muro bem comprido que tem lá, com o ouvido encostado no muro, ouvindo assim, escutando atentamente. Aí passou uma pessoa e me tocou também. Daqui a pouco, de vez em cima, ou seis pessoas, todas. Daqui a pouco, ele disse, realmente, eu não estou ouvindo nada. Ele disse, desde manhã, que está assim. Eu estou ficando preocupado, você disse com a minha maneira de falar, eu estou ficando preocupado com as coisas que estão acontecendo assim no Brasil. Olha, quando eu tomei posto na Academia Brasileira de Letras, eu fui escolhido para a Academia Brasileira de Letras, e fui tomar posse e fui convidado para jantar na casa de um casal rico do Rio de Janeiro. E eu fui com a minha mulher, eu fui lá no dia seguinte ao dar posse. Aí, eu sou sujeito de classe média, todo regrado, como na hora. E me esqueci que jantar de rica é tarde. Aí, sempre que eu sou convidado, eu como em casa e lá eu fingo que estou comendo. mas, mas, nesse dia, eu me esqueci, não sei porquê. Estava perturbado com aquela cerimônia de posto da Academia, que é uma confusão dos diabos. Aí, cheguei lá e nada, e saí, o J. começaram a passar salgadinho. Eu nunca fiz tanta falsa de educação. Eu não tirava assim, educadamente, eu tirava de punhado o salgadinho. Aí, de repente, o dono da casa disse, Ariano, você sabe que salgadinho é esse que você está comendo aí com tanto gosto? Eu não estava comendo com gosto, eu estava comendo com falta de educação e fome. Aí, eu disse, é crocatolé, que é um coco que tem lá no sertão. É crocatolé? Ele disse, não, isso é um salgadinho que foi desenvolvido pelos americanos nas Bahamas. Ele disse, pois tem gosto de crocatolé, mas crocatolé é melhor. Finalmente, saiu o meio de jantar. Aí, contava no meio do jantar, reparem como a mulher se dirigiu a mim. Ela disse assim, você, naturalmente, já foi a Disney, não é? Eu disse, já foi aonde? A Disney. Aí, foi que eu descobri que era a Disneylândia, que ela já tem tanta intimidade que chama-se a Disney. Você, naturalmente, já foi a Disney, não é? Eu disse, não, eu nunca fui, não. Ela disse, foi aos Estados Unidos e não foi a Disney. Eu disse, não, eu nunca fui aos Estados Unidos, não, eu nunca saí do Brasil, não. Aí, eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim, esse homem não devia ter se descobrido, de uma academia brasileira de letras da UMA, que nunca saiu do Brasil. Aí, daqui a pouco, o marido dela falou numa pessoa lá, aí ela disse, ele já foi a Disney, não é? Aí, o marido disse, foi. Aí, eu por dentro disse, nossa, a mulher divide a humanidade em duas categorias, não é? quem foi a Disney e quem não foi. E eu estou desgraçado, porque eu já, eu estou desgraçado, porque eu não fui. Bom, aí passou-se um momento, passou-se um momento, ela disse, vocês tiveram, ela tinha três filhos adolescentes, na época, aparentavam 17, 16 e 15 anos. vocês tiveram dificuldade com a educação dos filhos, aí eu, não, dificuldade normal. Ela disse, a gente também não, o problema da gente só é o seguinte, é que os professores dos nossos filhos não têm nível suficiente para conversar com eles. Eu disse, bom, é mãe de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Cachorra, porque os professores não têm nível, mas vocês vejam a mim, não sei se, não era nível intelectual não, que isso não interessa a ela não, era nível econômico. Aí ela disse para mim, outro dia, o Oscar Sula chegou aqui em casa arrasado, porque foi conversar com o professor dele sobre o nosso vídeo importado, São de Boris Volkening. E o professor Ariando nunca nem sequer tinha visto um vídeo São de Boris Volkening. aí disse a ela, agora me diga que respeito um estudante pode ter por um professor que nunca, nem sequer viu um vídeo São de Boris Volkening. Aí eu me acobadei, eu já não tinha ido à Disney, eu disse, é mesmo. Além de não ir à Disney, nunca saber o que era um vídeo São de Boris Volkening, era demais, eu disse, é mesmo. morrendo de medo que ela perguntasse qual era a diferença do vídeo São de Boris Volkening para os comuns, que eu não saberia de ver. Pois bem, então, é contra isso que eu me volto, está certo? Quer dizer, a gente está ficando, porque a gente ri, porque a história é engraçada, mas o que está por trás disso é uma quantidade de ideias frívolas, não é? Uma visão superficial do mundo e do ser humano, que é uma coisa perigosa. Olha, Machado de Assis dizia que no Brasil existem dois países diferentes, o país oficial e o país real. Eu interpreto, não sei se forçando um pouco o pensamento de Machado, eu acho que o país oficial é o nosso, é o dos privilegiados, e o país real é o do povo. E ele dizia, o país real é bom, revela os melhores instintos, mas o país oficial é caricato e burlesco. Eu sei que ele está movido por um ajuste de indignação e não é totalmente burlesco, bom, mas se a gente não abrir o olho, a gente fica. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não levar em conta a verdade do Brasil real, a gente vai terminar como essa mulher. Vai ficar do lado da Disney e do vídeo só de Boris Volkhening. A classe dirigente brasileira até o século XVIII se orgulhava do que tinha de português e se envergonhava do que nós temos de índio e de negro. No século XIX, a classe dirigente brasileira passou a se envergonhar até do que a gente tem de português. Passou a querer ser francesa e atualmente caricatamente quer ser americano. Nós queremos transformar o Brasil nos Estados Unidos de segunda ordem. Eu não quero que o Brasil seja nos Estados Unidos nem de primeira, quanto mais de segunda. Eu quero que o Brasil seja um Brasil de primeira, com as nossas características próprias, sem renunciar as nossas peculiaridades de povo. É isso que eu procuro fazer desde o começo, com o meu trabalho de escritor, com o meu trabalho de professor, com tudo o que eu faço. Atualmente, eu sou secretário do governador Eduardo Campos. Ele me chamou para secretário dele. ele é filho de Massimiano Campos, esse escritor que era meu amigo e a que o presidente citou. De maneira que eu conheço ele desde menino, quer dizer, desde ele menino. Ele é um jovem, ele é da idade dos meus filhos. E ele foi criado na frente da minha casa, Massimiano Campos morava na frente da minha casa. Morava aqui Massimiano Campos, aqui o doutor Arraes, sogro de Massimiano Campos e avô de Eduardo. E eu aqui. Eduardo Campos foi criado nesse triângulo afetivo, literário e político. De maneira que quando ele me chamou para secretário, eu não estou nem em idade, mas eu achei que ele não devia... Eu vou aceitar, ele está me chamando, eu vou. E resolvi... Olha, os dois encantos da minha infância eram a leitura, eu hoje tenho pena quando eu vejo dizer que a juventude está deixando de ler. Eu tenho pena dela, porque ou coisa boa, não é? Ou a leitura. Eu, quando era menino, eu passava a manhã toda na escola, chegava a meio dia em casa, eu almoçava, depois de almoçar, eu abria, me deitava numa cama e abria o livro. Era um mundo novo que se abria diante de mim. Ou felicidade. A outra felicidade era o circo. Quando dizia o circo chegou, vixe, o mundo já melhorava. Eu fui até sofrer martírio por causa do circo, porque eu aprendia todos os nichotes do palhaço e ficava dizendo o dia todo, um dia minha mãe perdeu a paciência e me deu um cascudo por causa disso. Então, eu sou o mártir da arte, primeiro mártir da arte circense. Então, sempre tive a missão de ter o circo. Aí, quando o Eduardo Campos me chamou, eu disse, está certo, eu vou, eu vou fundar o circo. E fundei. Fundei o circo. Eu disse a ele, eu não quero acessor político, não. Eu não tenho nada contra político, não. Pelo contrário. Lembro a vocês, está se criando outra coisa, muito perigosa no Brasil, é o fato de julgarmos todos os políticos de uma maneira injusta e dura e cruel e injusta, às vezes. E estendendo a todo mundo o que uma minoria de velhacos faz. Não faço isso, não. A gente não pode perder a crença nem na ordem política nem na ordem jurídica do país. a gente não pode perder essa fé, não. Porque é muito ruim uma sociedade onde não exista isso. Onde não existe uma ordem política e uma ordem jurídica. Não é? É muito ruim. É muito perigoso. Então, o político, tanto que eu tenho pena dos políticos decentes. eu tenho uma pena danada. Porque eles têm que ter uma qualidade. Eles têm que ser astuciosos. Porque se eles forem tolos como eu sou, eles são enrolados em nós pelos que não prestam. E ainda tem que sofrer essa contagem. Foi bem. Então, ele me chamou e aí eu fui. agora, houve um tempo que quiseram me candidatar ao Senado. Eu digo, não, aí não. Eu milito politicamente como escritor e como professor. Mas eu como senador não tenho e me livre. Eu vou ficar inclusive acanhado. Eu não quero, não. Por favor, isso não exige de mim, não. E fiz muito bem em não ir. Porque eu ia ser um péssimo senador. e me jacto de ser um bom professor e um bom escritor. Foi bem. Aí eu disse, quando ele me nomeou, eu disse, eu quero ser só artista. Aí ele me arranjou músicos, cantores, bailarinos que eu escolhi e eu organizei um circo que se chama Circo da Onça Malhada. Circo da Onça Malhada é o povo brasileiro. A coisa que mais me orgulha no Brasil é essa unidade na variedade. Não é? Às vezes pensam que eu só dou valor no Brasil aos descendentes de portugueses, negros e índios. Não. Eu falo nisso porque eles são os iniciais. São os troncos, é o tronco inicial da nossa cultura. índio primeiro, ibérico e depois negro. Mas eu dou importância a todas as outras etnias. Eu procuro ser tão coerente nesse ponto que até uma criação de cabra que eu tenho no setor da Paraíba, eu crio quatro cores de cabra. Vermelha em homenagem aos índios, branca em homenagem aos portugueses, preta em homenagem aos africanos, aos negros e azuis para os outros que vieram depois, japoneses, italianos, alemães, alemães, etc. Então, até nisso eu procuro ser coerente. Eu estou vindo aqui de Sergipe e sofri um pequeno acidente lá. Eu fui visitar o lugar onde morreu Lampião porque eu tenho grande admiração. Vejam bem, eu sei os defeitos de Lampião demais. Ele era cruel, sanguinário, era um bandido. Mas ele tinha, ele não era uma alma pura, mas não era uma alma pequena e vulgar, era uma alma grande. Ele era um personagem trágico. Mas eu tenho admiração maior ainda por Maria Bonita, que é uma mulher extraordinária. A mulher que se apaixonou por aquela que para ela era a figura de um rei. E por causa desse amor morreu daquela maneira terrível, trágica. Cortaram a cabeça dela, não é? Eu acabei de dizer que o meu parente disse, olha aqui, essa pedrinha eu trouxe de lado do lugar onde eles dois morreram. Vou andar com ela em todo canto. Ela foi lá do lugar mesmo. Essa tem a, quer dizer, ela estava lá no dia em que eles dois foram degolados. E ela tem uma mancha vermelha desse lado e outra desse. Então eu digo que é o sangue de Maria Bonita. Ser poeta é muito bom porque eu não tenho nenhuma obrigação de veracidade. Eu posso mentir à vontade. Cientista que não pode. Então aqui foi o sangue e aqui é o sangue lampião. Outro dia, eu, por brincadeira, eu divido, eu digo sempre que divido a humanidade em dois tipos, em duas metades. nesse lado de cá estão os que gostam de mim e concordam comigo. Do outro estão os equivocados. Pois bem, o equivocado lá do Rio, que não gosta de mim, aliás, é do Rio de Janeiro ele. Ele não é mais vivo, não. Ele escreveu um antigo dizendo dos nordestinos nefastos e arcaicos, arcaicos e nefastos para o Brasil, já morreram Antônio Conselheiro, Padre Cícero e Lampião. Só falta agora Ariadna, só assuma. Aí os jornalistas vieram me ouvir e eu digo que isso é um incompetente. Porque ele estava querendo me insultar e me fez o maior alogio que eu já recebi. Porque, repare, eu nunca pensei que eu fosse digno de tamanha honra. Repare, um profeta, Antônio Conselheiro, um santo, Padre Cícero e um guerreiro Lampião. Eu nunca pensei que eu fosse tão importante uma suma disso tudo. Fiquei orgulhosíssimo. Então, olha lá, olha lá o arrodeio. Estava falando não sei o quê, meu Deus. Entrei com o Lampião. O circo. Sim, foi bem, o circo. Então, e também sobre o fato de o Brasil atualmente querer ser caricatamente americano. Liberalismo cultural. Não é? Exatamente. Repare bem. Até nos nomes. Olha, se algum de vocês tem desses nomes, não se ofenda comigo não. A culpa não é de vocês, não. Não é nem do pai de vocês que botou o nome. Está certo? isso é uma lavagem cerebral que a gente sofre. Desde menino. Não é? Que João é considerado o nome de segunda ordem e João é de primeira. Pois bem, eu estava outro dia na universidade lá em Pernambuco. Dei uma aula e quando terminou os jovens pararam para tirar retrato comigo e pedi autógrafo. Aí chegou uma moça, uma moça João de mim disse e pediu o autógrafo. Eu disse como é seu nome? Ela disse Ruedio. Eu disse como é que se escreve minha filha? Ela disse W-H-E-Y-D-J-A Ruedio. Pois não, para Ruedio. Atrás de Ruedio chegou outro. Eu disse como é seu nome minha filha? Ela disse Ruedio. Eu disse como é que se escreve? Ela disse W-H-E-M-Y-T-T-A. Aí eu disse você é irmã de Ruedio. Ela disse como foi que você adivinhou. Mas o melhor de tudo foi que atrás tinha um rapaz rapaz novo ainda e parece que ele ouviu o meu diálogo com o Ruedio. e ele deve ter pensado esse homem é analfabeto porque quando chegou a vez dele eu disse como é seu nome? Ele disse Hugo H-U-G-O. Se leitou também. Bom, então eu sei que eu estou falando demais mas eu já vou terminar. Eu não queria terminar sem eu queria mostrar a vocês o tipo de trabalho que eu estou fazendo lá em Pernambuco. eu trouxe uma figurazinha do meu circo. Vou mostrar uma ou duas. Agora eu quero que vocês então vejam porque o que vocês vão ver é um protesto meu contra essa música de má qualidade. porque estão nivelando o gosto pelo gosto médio que é a pior coisa que pode acontecer. Eu estava outro dia em casa eu liguei a televisão estava um grupo cantando se algum de vocês gosta não me leve a mal não mas estava cantando a seguinte obra-prima é assim ele dizia se você quiser me conquistar você tem que suar. Eu já achei ruim mas o autor achou tão bom que repetiu fazendo variações se você quiser me conquistar você tem que balançar se você quiser me conquistar você tem que rebolar foi bem foi bem olha aqui eu cheguei eu vou dizer o nome do grupo eu não devia nem dizer porque outro dia eu vi um festival, eu estava no restaurante em São Paulo e vi no telão um festival na Inglaterra eu nunca vi tanta música ruim nem nunca vi tanta gente feia e o Príncipe Charles estava lá e aplaudindo eu sempre tive desconfiança que aquele Príncipe tem mau gosto eu vou dizer não é eu vou dizer uma coisa o homem o homem que troca a princesa Diana por aquela mulher com que ele está casado aquele homem não entende foi bem então eu vou dizer o nome do grupo eu não queria eu tinha parado de dizer depois que eu vi esse grupo inglês porque os brasileiros que fazem essa qualidade de música imitada da música americana são menos índios que os ingleses ainda chamam música jovem coitado dos jovens outro dia estiveram aqui no Brasil o estádio do Rolling Stone eu nunca vi um bando de velhos minhoqueiros da minha idade a coisa mais melancólica do mundo é um roqueiro velho quando é jovem ainda vai mas quando envelhece é uma coisa melancólica foi bem a banda da qual eu estou falando chama-se Banda Calypso foi bem é a parede eu chego em São Paulo está na primeira página do jornal preferência nacional sabe quem é? a banda Calypso e eu ainda perdoaria mas quando eu cheguei aqui no meio tinha um homem chamado Eduardo Miranda esse homem eu ainda vou me encontrar com ele repare o que ele afirmou a Calypso é a verdade do povo brasileiro eu me senti pessoalmente insultado o uou, uou, uou é a verdade do meu povo do meu querido e grande povo brasileiro Deus me livre a Calypso é a verdade do povo brasileiro o Chimbinha o Chimbinha é um guitarrista genial olha, eu sou escritor brasileiro a língua portuguesa é meu material de trabalho se eu gasto um adjetivo como genial com Chimbinha o que é que eu vou dizer de Beethoven? tem que inventar outra palavra o Chimbinha é um guitarrista genial ao mesmo tempo que são musicalmente interessantes musicalmente interessantes se você quiser me conquistar você tem que suar o que me irritou mais foi isso eles tem uma coisa super brega que é a cara do Brasil olha, eu ainda vou me encontrar com ele e eu vou dizer a ele olha, eu não lhe digo quem é que tem cara super brega porque eu tenho respeito, carinho e admiração pelas mulheres e sua mãe não tem culpa nenhuma das besteiras que você diz mas ela é super brega super brega foi bem então, aí no mesmo jornal eu encontro o retrato de um grupo de jovens dizendo que pretendiam renovar a dança brasileira sabe como era o nome do grupo? Street Dance para renovar a dança brasileira então quando o governador me chamou para secretário dele eu organizei meu circo e estou percorrendo o estado todinho já estive em 72 municípios do estado levando uma música e uma dança alternativa em um canto para mostrar que a juventude brasileira e ao povo brasileiro que existe uma alternativa existe uma alternativa para esse tipo para esse uou, uou, uou que a televisão nos espalha então eu vou fazer um acordo com vocês eu vou pedir para colocar a imagem de uma dança que faz parte desse espetáculo que a gente organizou para andar com ele pelo estado todo então vocês vão ouvir uma música diferente e uma dança a proposição de uma música brasileira de qualidade e uma dança brasileira de qualidade e eu vou fazer um acordo com vocês se vocês não gostarem permaneçam como estão se gostarem me dê um sinal para eu saber que eu não estou errado passa aí a primeira música chama-se Toré como a primeira etnia que que compareceu para fundar o povo brasileiro e a cultura brasileira é a indígena nós fizemos uma música chamada Toré Antônio Madureiro um grande compositor fez essa música ele é quem dirige a parte musical lá do trabalho da secretaria e vocês vão ver dançada pelo meu circo da ossa malhada ossa malhada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto